Seja bem-vindo a aula de número 16 do caderno do aluno volume 3 do segundo ano do ensino médio em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 19 em que na última aula essa atividade foi passada como lição de casa então para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer essa atividade ela será mais como uma correção para você então vamos lá ele diz o seguinte sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes quantas misturas diferentes com iguais quantidades de duas dessas substâncias podem ser feitas se não houver qualquer restrição então na primeira letra A ele está dizendo o seguinte que não existe qualquer restrição entre as substâncias e que elas serão misturadas em duas em duas então o que acontece o que a gente precisa entender se eu misturo se eu pego a substância A e misturo com a substância B é o mesmo que misturar a substância B com a substância A então a gente tem repetição que precisa ser tirada certo? então vamos lá então aqui eu tenho então como são oito substâncias então para a primeira eu tenho oito possibilidades e na segunda foi escolhida uma fica sete então eu faço a combinação disso é oito vezes sete e tiro a repetição a gente viu que a retirada de repetição é o que? a gente pega a quantidade de blocos que a gente tem e faz o fatorial dele então a gente tem dois blocos é dois fatorial então vai ficar oito vezes sete dividido por quanto é o fatorial de dois o fatorial a gente já viu em aulas anteriores eu faço a multiplicação pelos seus antecessores até chegar em um e o resultado de dois vezes um é dois então aqui vai ficar dois dá para simplificar aqui antes de começar em vez de multiplicar oito por sete e dividir o resultado por dois eu vou simplificar logo aqui vou dividir oito por dois e o resultado multiplicar por sete então oito dividido por dois vai dar quatro quatro vezes sete vai ser igual a vinte e oito então eu vou ter vinte e oito maneiras diferentes vinte e oito formas diferentes de misturar as substâncias certo? então vamos lá agora para a letra B então na letra B ele está dizendo o seguinte entre elas há três substâncias que não podem ser misturadas duas a duas por formarem um composto que exala gás tóxico então dentre essas oito substâncias tem três que não podem ser misturadas juntas certo? então o que a gente vai fazer? a gente sabe que essas três não podem ser misturadas juntas então a gente vai calcular todas as combinações em que elas aparecem juntas e aí a gente tira do nosso total de combinações porque o nosso total sem restrição nenhuma é vinte e oito combinações então a gente tem vinte e oito maneiras diferentes dentro dessas vinte e oito maneiras existem aquelas substâncias aquelas três substâncias aqui que não podem ser misturadas juntas elas estão aqui no nosso total então a gente vai descobrir qual é o total dessas três substâncias que não podem ser misturadas juntas e tirar de tudo certo? então vamos lá é muito simples então eu tenho então que são a gente vai fazer a mistura de duas em duas então eu tenho dois bloquinhos e eu tenho três substâncias então eu tenho três aqui certo? e tenho dois aqui porque aqui foi escolhida uma substância vai sobrar duas pro próximo bloco e eu vou também ter que tirar a repetição porque substância A misturada com substância B é o mesmo que substância B misturada com substância A certo? então vamos lá três vezes dois dividido pelo fatorial de dois que é a quantidade de bloco a gente está tirando a repetição então isso aqui a gente vai tirar a repetição a gente já viu que o fatorial de dois é dois vai ficar três vezes dois dividido por dois dá pra cancelar esse dois de cima por esse dois de baixo assim a gente simplifica a conta e o resultado é três certo? então a gente tem três misturas aqui que a gente tem três formas de misturar essas três substâncias em que são essas três que não podem aparecer juntas então quando elas aparecem juntas essas três essas três substâncias o resultado é três então a gente vai pegar esse três que é o total em que essas três substâncias aparecem misturadas juntas em duas em duas e a gente vai tirar do nosso todo que é vinte e oito então vai ficar vinte e oito deixa eu só marcar isso aqui aí agora eu vou fazer vinte e oito menos três isso vai ser igual a vinte e cinco então eu tenho vinte e cinco maneiras de combinar essas substâncias sem que eu misture essas três que não podem porque ela provoca ela causa um a composição dela tem como resultado um gás tóxico certo então se você ficou com alguma dúvida você pode postar nos comentários certo para a próxima aula a gente vai ter a explicação e a resolução da atividade vinte então eu vou explicar para que você seja capaz de resolver isso em casa certo que essa é como lição de casa então vamos lá uma seleção de basquete com cinco jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas duas equipes A e B da equipe A que possui dois atletas serão selecionados dois enquanto a equipe B que possui dez atletas ela cederá três para a seleção se todos os atletas tem potencial igual de jogo quantas seleções diferentes poderão ser formadas então nesse caso aqui o que você tem que fazer você tem que determinar o seguinte quantas combinações eu posso fazer com os jogadores da equipe A e depois você faz com a da equipe B lembrando que você tem que tirar a repetição da A e da B e depois que você fizer isso certo você então vai achar vai achar o resultado da equipe A sem repetição da equipe B sem repetição certo e depois você vai fazer o que? combinar as duas lembrando que serão serão selecionados cinco jogadores certo no total mas da equipe A serão selecionados apenas dois e da equipe B serão selecionados três então na hora de você montar preste bastante atenção nisso a formação dos atletas vai ser o que? serão dois da equipe B certo dois selecionados então quantos bloquinhos você vai ter? se ele vai selecionar dois quantos bloquinhos são? e na letra e a equipe B também a mesma coisa se ele vai selecionar três certo quantos bloquinhos vão ser? já está dizendo né se ele vai selecionar três vai ser quantos bloquinhos e aí você vai combinar a letra A primeiro fazer a da letra A da equipe A certo? sem repetição depois a equipe B sem repetição você tem que tirar a repetição e depois você combina os dois resultados lembre-se desde o início que eu falei quando eu falo em combinar eu estou falando em fazer vezes então você vai multiplicar os resultados certo? então isso é o que você vai fazer como lição de casa para a próxima aula se ficou com alguma dúvida poste nos comentários por hoje é só fico por aqui e fui o que eu falo em O que é isso?